Fala, Tanquinho e Tanquinha! Em primeiro lugar, muito obrigado para quem respondeu a pesquisa acima, a enquete acima, e metade das pessoas que responderam até agora parecem que são da área da saúde e aprendem bastante sobre low carb, cetogênico e jejum com a gente, com os conteúdos que a gente explica e divulga, e também indicam para os pacientes, a gente fica super feliz de ver isso, e a outra metade praticamente é pessoas que não trabalham na área da saúde. Então, eu queria agradecer em primeiro lugar quem respondeu a enquete aqui, porque a gente está querendo saber se vale a pena preparar mais materiais para profissionais da saúde, a gente tem recebido bastantes e-mails de profissionais dando relatos positivos, contando, ah, eu indico seu livro de receita para os meus pacientes, eu indico os podcasts, e é por isso que a gente viu que tem um número cada vez maior de profissionais e está pensando em elaborar mais materiais para ajudar vocês, que são profissionais. Para quem não é, fica tranquilo, a gente vai continuar fazendo os conteúdos normais também. A gente nunca pensou em virar uma referência que ajudasse os profissionais no trabalho deles quando a gente começou lá atrás, mas hoje em dia a gente aceita esse papel de muito bom grado, a gente fica muito feliz de poder contribuir com esse movimento, de poder ajudar de certa forma e complementar o trabalho dos profissionais. A nossa ideia nunca é de substituir, e sim de trabalhar em união para o benefício ser a saúde das pessoas. Com certeza esse é o objetivo tanto da gente quanto dos profissionais de saúde, ajudar a saúde dos pacientes. Mas legal, tendo dito isso, queria falar um pouquinho sobre uma pergunta que a gente recebeu no direct do Instagram e eu preferia compartilhar a resposta aqui, porque eu acho que outras pessoas podem ter essa dúvida também. E assim, uma menina, que eu não vou falar o nome dela, mas ela fez a seguinte pergunta para a gente. Comecei a fazer low carb, em 5 dias já perdi 2kg e tal, e comecei a acompanhar nos aplicativos, no Fat Secret que ela estava usando, no aplicativo Minha Ingestão. E aí eu vi que, segundo o aplicativo, eu tenho que comer 1.600 calorias por dia, só que só no almoço hoje, que eu comecei a acompanhar hoje, já deu 950. E agora, será que eu compenso no jantar? Será que eu devia não me importar tanto com as calorias? Será que eu devia comer mais do que isso? Será que eu devia comer menos? Será que eu devia fazer jejum até amanhã? E ela meio que estava perdida. O que é melhor? Contrar os carbos líquidos, focar nas calorias, o que eu posso fazer? E aí, a resposta que a gente deu principal, foi basicamente assim. E eu vou compartilhar, porque pode ser a sua dúvida também. Nesse primeiro momento, se você começou agora a dieta, como é o caso dela, ela queira perder mais 14kg até dezembro, foi o que ela falou. O principal fator não é contar as calorias, nem as gorduras, nem os carboidratos, nem as proteínas. Não é nada disso. Não é comer mais, nem comer menos, nem fazer jejum até amanhã, nem nada disso. O fator principal é conseguir organizar a alimentação de uma maneira que ela consiga seguir, baseada em comida de verdade, baixa em carboidratos. Ponto. Por quê? Porque até agora, ela já está fazendo a dieta faz alguns dias, já começou a ver resultados, desenchou, se sente melhor, começou a perder peso, perder medidas. Então, se está tudo dando certo, não precisa complicar, não precisa inventar aplicativo, não precisa inventar de contar caloria, controlar porções, tudo isso, quando você for fazer essas coisas, é legal que seja com o apoio de um profissional da saúde, como a gente estava falando antes, a gente trabalha unidos. Agora, se você simplesmente está escolhendo melhor seus alimentos, que é a proposta que a gente estava falando aqui, a proposta que a gente ensina de você escolher melhor seus alimentos, de você conseguir comer alimentos baixos em carboidratos, alimentos pouco processados e organizar eles de uma maneira que você consiga seguir, isso é o mais importante. Por quê? Agora que eu gravo esse áudio, a gente está terminando o mês de maio. Então, a gente tem alguns bons meses até dezembro, que é onde ela deseja perder mais 10 quilos ou 14 quilos, nem tenho certeza agora, mas mais alguns quilos até dezembro. O problema é que eu posso te garantir que a maioria das pessoas que começar a dieta hoje vai ter largado até dezembro. Não é que as pessoas não vão atingir a meta delas porque elas não controlaram as calorias ou os carboidratos ou qualquer coisa assim. Ou porque elas ficaram uma semana ou duas sem treinar, ou porque fez uma viagem, nem nada assim. Elas não vão ter os resultados porque elas não vão seguir a dieta. Então, o principal é entender como que você pode fazer para nesses tempos conturbados, na sua rotina corrida, como que você pode fazer para você manter uma adesão uma dieta. E na nossa opinião, na minha e do Roney, o principal fator que você tem que prestar atenção é elaborar de uma maneira que seja o mais fácil possível para você seguir, mas que consiga te trazer os resultados. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essa escolha dos alimentos é importante sim, e também tem que levar outras coisas em conta, além de saber quais alimentos são bons. Tem que ser algo que você consiga preparar na sua rotina, tem que ser algo que não seja financeiramente caro. Porque com certeza uma dieta de bife-angos e salmão selvagem é maravilhosa, só que não se encaixa na realidade da maioria das pessoas, né? É muito caro. Ou então uma alimentação que você coma seis tipos de vegetais diferentes por refeição, mas duas fontes de proteína, e vá variando a cada refeição, com certeza também entra na low carb, é super variada e super gostosa. Mas a maioria das pessoas, quem tem que preparar as próprias refeições, por exemplo, não vai conseguir manter esse nível de variedade. A pessoa teria que cozinhar em tempo integral ou até um chefe pessoal, que também não é algo que se adequa na realidade da maioria das pessoas. Então, foi justamente para resolver todos esses problemas que a gente desenvolveu nosso mais novo treinamento, para você aprender a organizar suas refeições e montar o seu cardápio pessoal de maneira que você consiga seguir. Porque com certeza, se você seguir esse tipo de cardápio, essa alimentação que a gente está propondo de agora até dezembro, como a gente falou, primeiro é que você vai conseguir manter, porque é algo que você vai adequar para a sua realidade. É isso que a gente ensina no treinamento. E segundo, que se você tiver peso a perder, você vai conseguir perder. E não é questão de você focar nas calorias, nem nos carboidratos, nem em suplementos, nem nada de outro mundo assim. É questão de você conseguir usar o poder da consistência, para cada dia você se alimentar de uma maneira tão boa quanto, ou melhor ainda do que no dia anterior, fazer as mudanças aos poucos e com isso, deixar o tempo agir a seu favor, ser o seu aliado e não o seu inimigo. Então, eu vou deixar embaixo aqui desse áudio o link para você conhecer esse nosso treinamento. A gente ficou bem orgulhoso dele. A primeira aula foi dada na quinta-feira agora e todo mundo que estava online gostou muito. Teve gente que ficou acordado até duas da manhã para assistir a aula, que começou às cinco da tarde no Brasil, mas a pessoa estava em outro fuso horário e ficou até duas da manhã acordada, vidrada na aula, aprendendo, curtindo. A galera interagiu para caramba. Já recebemos vários feedbacks positivos e a gente acredita que pode ser muito útil para você também, se você gostaria de saber justamente como transformar esse estilo alimentar em um estilo de vida que não é sofrido de seguir. E também vou deixar embaixo aqui o link para um artigo sobre os aplicativos, né? Que eu falei que ela segue o FatSecret, e o que você vai notar nos apps, se você prestar atenção lá no artigo, é que eles são muito bons para acompanhar o que você está fazendo, mas nenhum deles vai substituir a necessidade de você usar a praticidade a seu favor. Então, por mais que seja útil ter os apps e usar a tecnologia a nosso favor, o mais importante mesmo é você saber montar um cardápio, saber adequar para o seu estilo de vida e montar de acordo com suas preferências alimentares, restrições pessoais, saber considerar a sua rotina também, o que você gosta mais, o que você não gosta, para você conseguir seguir. Se você conseguir seguir, manter esse estilo alimentar por semanas e meses a fio, o que não é difícil porque é algo que você não passa fome, você não tem que controlar as coisas no aplicativo e você cobre alimentos que você gosta, com certeza os resultados vêm, é só questão de tempo. Então, eu queria te convidar a conhecer o treinamento e deixar essa reflexão também, não tenta complicar as coisas antes de ter a consistência, não tenta colocar mais camadas de complicação, os aplicativos ou essas preocupações com calorias ou com esse monte de coisa antes de você dominar os básicos e seguir o básico, aquilo que é o mais importante por um certo período de tempo, tá bem? Espero ter te ajudado e a gente vai em frente juntos. Forte abraço do Sr. Tanquinho.